É Márcio Torres Oliveira, e eu vim falar de Jesus pra você, vem! Só quem provou do perdão dessa graça, muito amar, pois sua dívida foi paga, vem! Como o perdão, dadou aquela pecadora, que prostrada ao chão, achou a graça redentora, beijou o preço alto, por Jesus foi pago, eu sou muito grato, pois fui muito perdoado, um lugar na mesa foi me dado! Só quem provou do perdão dessa graça, muito amar, pois sua dívida foi paga, a cédula que era contra mim foi aniquilada, o preço foi pago, eu não devo mais nada, vem! É Márcio Torres Oliveira, viu? Fica comigo, vem! Como o perdão, dadou aquela pecadora, que prostrada ao chão, achou a graça redentora, veja o preço alto, por Jesus foi pago, eu sou muito grato, pois fui muito perdoado, um lugar na mesa foi me dado! Só quem provou do perdão dessa graça, muito amar, pois sua dívida foi paga, a cédula que era contra mim foi aniquilada, o preço foi pago, eu não devo mais nada! É Márcio Torres Oliveira, em um novo momento, um novo tempo! É! Foi!